Você sabe que eu te amo e abusa de mim Fica aprontando comigo e é sempre assim Volta pedindo desculpas e diz que me ama Sabe que é só me tocar que me leva pra cama Canta comigo, vem! Hoje não quero Eu não quero nem te olhar Tô com ódio, com raiva e vou Chorar Mas quem sabe amanhã E você me abraçar E fizer o carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer Tô com raiva de você Mas quem sabe amanhã Eu não vou te querer Tô com raiva de você Você sabe que eu te amo e abusa de mim Fica aprontando comigo e é sempre assim Volta pedindo desculpas e diz que me ama Sabe que é só me tocar que me leva pra cama Hoje não quero nem te olhar Eu não quero nem te olhar Tô com ódio, com raiva e vou chorar Mas quem sabe amanhã Mas quem sabe amanhã Tô com ódio, com raiva e vou chorar Mas hoje não Eu não vou te querer Tô com raiva de você Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar Se você me abraçar E fizer o carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer Tô com raiva de você Tô com raiva de você